Isso aí pessoal, nossa live beneficente hoje para, especialmente para o lar de idosos Amélia França, aqui em Surubim, ok? Quem quiser, se ver doar aí também, vamos passar daqui a pouco a conta e o telefone do WhatsApp, tá bom? Atenção nos comentários. Isso aí. Especialmente também hoje a live é para os 15 anos também da banda Alucinados, né? Vários integrantes passaram por aqui, vários músicos, cantores e cantoras também. E estamos com essa formação hoje aqui para vocês aí nessa live, com muito prazer, muito carinho. Todo mundo em casa, cada um aqui na sua posição, instrumento e voz, mas cada um também prestigiando a gente em sua casa. Obrigado quem está presente, sejam todos bem-vindos. Último dia de abril, né? 30 de abril. Estávamos aqui há quatro anos, né pessoal? Reunidos. Num ensaio aqui com Luanda, quando também era cantora da banda. Muito bem. É isso aí. Vamos começar nossa live aí. Bem-vindos o pessoal do Facebook, bem-vindos o pessoal aí do Instagram. Cada um nas suas casas, com suas famílias, nossos amigos também. O pessoal também dos motoclubes aqui em Sorobim, em região e todo o Brasil também que nos conhecem. Bem-vindos e vamos lá pessoal. Alucinados, rock band para vocês. A vida ensinaram como a vida normal Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal Era tudo tão perfeito Se tudo fosse só isso Isso é menos do que tudo É menos do que eu preciso Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai se entender Eu sei a hora No mundo inteiro Mas não sei como parar É tanto medo de sofrimento É tanto medo de sofrimento Que eu soube só de pensar Aqui eu devo perguntar Onde eu vou procurar Um livro onde aprender Agora você não me deixar Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Um alô pra Bahia A sobrinha de Paulinho Tem a hora No mundo inteiro Mas não sei como parar É tanto medo de sofrimento Que eu soube só de pensar Aqui eu devo perguntar Aonde eu vou procurar Um livro onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Agora eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Agora eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Ninguém vai me responder Bem-vindos aí pessoal Edmar David Moura também está com a gente Também aí no Facebook O pessoal do Instagram Todos bem-vindos Estamos aqui na live Alucinados Rock Band Para vocês Tá bom pessoal Temos aí também no link De vocês vão ver aí A descrição Da conta para a doação Para o Lar Amélia França O Lar de Idosos Aqui de Surubim Tá ok Tem a conta Que eu vou dizer Algumas vezes Durante a live Para vocês notarem O que quiser anotar aí Tá bom É a agência 1295 Que é a Caixa Comunica Federal Aqui em Surubim Conta 23987 Dígito 9 Operação 013 Paulo Henrique Cardoso Tá ok Esse dinheiro Que vocês puderem doar Será destinado para O Lar Amélia França Aqui em Surubim O Lar dos Idosos Tá ok minha gente Então Vou passar esse número aí Para vocês várias vezes Também pela live E também o telefone Para quem quiser doar Cesta básica Ou alimento também Aqui de Surubim Pessoal de Surubim Que é mais fácil Para a gente poder Na sua casa buscar Tá bom É o telefone 9653 9476 Tá bom É nosso baterista Vavá Aqui de Surubim Vai ser para a doação De alimentos Que é mais fácil Para a gente poder buscar Tá ok minha gente Então me seguindo aí Que nossa live Estamos aqui Banda Alucinados De Surubim Para vocês Aqui em Surubim E região E todo o Brasil Também Tá bom minha gente Vamos lá Um belo dia Resolvi mudar E fazer tudo Que eu queria fazer Me libertei Daquela vida vulgar E eu levava Estando junto a você Nem tudo que eu faço Existe um porquê Sei que eu nasci Sei que eu nasci Pra saber E fui andando Sem pensar em voltar E sem ligar Pro que me aconteceu Um belo dia Vou lhe telefonar Pra lhe dizer Que aquele sonho Cresceu No ar que eu respiro Existe um porquê Existe um porquê Ser quem eu sou E ficar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Eu vou lhe dar Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar E eu levado estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, saber o que E fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto prazer E sei quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Obrigada, Gustavo. Alô, Messias. Estamos melhorando aí. Gabi também já está online. Tati. Um aluno pessoal aí também do Colégio Nossa Senhora do Amparo. Outra do Colégio do Maristos também que está aí assistindo. Muito bem, pessoal. Bem-vindos. Patrocínio especial aqui, pessoal, de hoje. Com toda a estrutura do nosso evento aqui. Da nossa live, melhor dizendo, né? A Skynet, Lobos do Asfalto, Sideral Home Studio, Lobos Moto, Vá Vá Stamp e Toca Escola de Música. Valeu, minha gente. Estamos aí cada um com sua colaboração na estrutura aqui. Nessa live da Alucinados Rock Band. E vamos lá, seguindo aí. cada um que está em casa assistindo pelo Facebook e também pelo Instagram. Agradecer a Alian e Débora que estão aqui ajudando a gente também. Valeu, meninas. Vamos mandar uma voz também aqui, hein? Vamos mandar uma voz também aqui, hein? Vamos mandar uma voz também aqui, hein? Quem poder doar, gente, Débora colocou aqui nos comentários fixados, para quem tiver interesse. Quem for de Surubim pode entrar em contato pelo WhatsApp. Quem for de outras cidades pode fazer o depósito na conta. E a gente dá um jeito de buscar quem for aqui de Surubim. Beleza, a conta para depósito é da Caixa Comunica Federal aqui em Surubim. Agência 1295. Conta 23987, dígito 9, Operação 013. Paulo Henrique Cardoso. Ok, pessoal? Vou falar sempre no meio da conta, durante as músicas aí, em alguns intervalos para vocês, tá ok? Será a nossa doação de vocês para o Lá Melha França, que é o abrigo de idosos aqui de Surubim. Tá? Que esse tempo, as doações sempre caem nos lugares e vai ser mais uma contribuição que podemos fazer. Não a gente, mas vocês conosco. Ok, pessoal? Sejam bem-vindos. Sempre vivamos lá. Pedro Silva aí. Obrigado pelo Aumenta Voz aí de Carol. Vamos aumentar aqui para melhorar. Vocês também dão o retrô para a gente aqui melhorar também o som, né? É isso aí. O pessoal do Facebook, o que quiser te ver no Instagram também, o áudio lá é melhor, né? Aqui ele fez uma, pela mesa de som, tá um áudio de mais qualidade. Mas cada um fica à vontade aí para poder ouvir e prestigiar. Todos são bem-vindos. Vamos lá, minha gente. Abraças poderosas modas. O look hoje é todo delas. E elas estão com queima de estoque, então aproveitem. Eu fui matando os meus heróis Aos poucos como se já não tivesse E uma lição pra aprender Eu sou uma contradição E foge da minha mão, fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar só meu Memórias Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu Eu dou sempre o melhor de mim E sei que só assim E sei que só assim é que talvez se mova alguma coisa ao meu redor Eu vou despedaçar você Todas as vezes que eu lembrar por onde você já andou sem mim Memórias Memórias Não são só memórias Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu nem quero saber Ou 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 Eu sou uma contradição E foge da minha malvazer Com que tudo que eu digo Faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem Que eu nunca precisei De um lugar só meu Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram Aos ouvidos coisas que eu Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram Aos ouvidos coisas que eu Me quero saber Me quero saber Aos ouvidos coisas que eu quero saber I saw him dance there By the Red Commission I knew he must have been About 17 Aos ouvidos coisas que eu quero saber Aos ouvidos coisas que eu quero saber Então eu vou saber É isso que eu quero saber Basta com o meu Aos ouvidos coisas que eu quero saber Aos ouvidos coisas que eu quero saber Aos ouvidos coisas que eu quero saber Olá Come, mix to move it all, here's with me, yeah, me Mix to move it all, here's with me, yeah, me Take it, I love rock and roll, so poor enough time you need your box, baby I love rock and roll, so come take time and dance with me Cause they can take you home, where we can't be alone Mix to move it all, here's with me, yeah, me And you'll be moving on when singing that single song, yeah, with me I love rock and roll, so poor enough time you need your box, baby I love rock and roll, so come take time and dance with me I love rock and roll, so poor enough time you need your box, baby I love rock and roll, so come take time and dance with me I love rock and roll, so poor enough time you need your box, baby I love rock and roll, it's gonna take time and dance with I love rock and roll It's pouring all time into your box, baby I love rock and roll, it's gonna take time and dance with I love rock and roll It's pouring all time into your box, baby I love rock and roll, it's gonna take time and dance with me Iremos tocar sim, Thaís I wanna be Valeu, Thales Almeida, nosso querido Melhorar aqui a voz no Face A gente aumentou aqui um pouquinho Abraço, Davis Quem está no Facebook, pessoal, está ouvindo o som direto Aqui, tá bom? Para a gente explicar a vocês melhor E quem está no Instagram, está ouvindo o som Com a colorização melhor da mesa de som Tá ok? Então, cada um escolha A rede que quer seguir para fazer direitinho Um beijo para a Cesta de Parelhas e Renato Renato de Olinda Isso Beleza, minha gente Está aí com vocês alucinados, Rock Band Aqui em 30 de abril de 2020 Todo mundo em sua casa, né? Essa música permite, a live é essa aí, né? É um show em casa Não estamos no YouTube, Roberta Só aqui no Face Isso aí, por enquanto Hoje, né? Ficou o Facebook E o Instagram, tá, pessoal? Futuramente aí, quem sabe A gente dê um upgrade aí E passar para o YouTube também Quem sabe, né? Isso, nos inscreva aí no canal do YouTube da gente Que é Alucinados Rock Band Rock Band E aí, tendo mais inscritos, né? Pode ser que a gente possa fazer uma live por ali também Que é uma plataforma melhor para se passar na televisão e tudo mais Ok, pessoal? Vamos lá Bora mais uma banda Vamos lá O que é isso? 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 internet pro dia de hoje também, especialmente. Um alô pro pessoal de Vertentes também aí, Ed Leide Silva, Bonifácio, Trilha das Serras. Aí, minha gente, satisfação estar com vocês também aqui na nossa live, hein? Muito bem, estamos juntos aí. Um alô aqui especial pro pessoal também de Frei Miguelinho, Dona Luísa, Alcimar, Natânia. Bem-vindos, pessoal. Vamos curtir aí a nossa live aí. Sejam todos bem-vindos, hein? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai tocar as nossas versões, duas de nossas versões, que também estão disponíveis no YouTube. Então, depois vocês dão uma sacada lá, se inscrevam no canal. É Alucinados Rock Band. É isso aí. Um alô também pros nossos colaboradores de hoje também, na nossa estrutura musical aqui de hoje. Lobos do Asfalto, Skynet, Vavá, Stamp, Toxicola de Música, Sideral Home Studio e Lobos Moto. Tem aqui uma moto aqui, uma rodenta aqui, ó. Bonita, amarelona. Quando a acabar o show, quem vai sair montado nela sou eu, viu? Verdade, ele. Espero que essa pandemia passe pra gente voltar às estradas. um abraço aí pra Tony Teclas, Petrônio Ricardo, né? Muito bem. JP, dos lobos do Asfalto, doa aí 10 quilos de alimento. JP, muito obrigado, meus jovens. Satisfação, viu? Olha aí, ó. Muito obrigado aí. O pessoal do Motoclube aí, de Surubim, em região, quiser doar, né? Dê o laudo aí pra gente aí, pra gente anunciar aqui também e será uma satisfação pra todos nós, né? Lembre que está fixado aí, quem tiver interesse em doar. Débora deixou fixado todas as informações, tanto o WhatsApp como a conta, a poupança também. Gladiadores de Aço, abraço. School Rockers, abraço também. Alô, galera de Itamaracá. Renato, agora vai ser a tua, ando meio desligado. Renato e Cessa, Renato e Olinda e Cessa, de Parelhas. Essas doações são em prol do Lar Amélia França, gente, aqui de Surubim. Lá dos idosos aqui. Lembrar aí também que quem tiver em casa quiser tirar uma foto aí e marcar a banda alucinada no Instagram, marca aí que logo depois a gente reposta, beleza, galera? Luiz Eduardo mandou um abraço pra tua, que daqui a pouco vai dar uma corrida contigo. Viu isso, Luiz Eduardo? Gente, lembrando, quando der uma hora de live, vai parar, mas depois a gente volta. Então fiquem ligados aí. É, o Instagram, em hora e em hora, ele dá uma paradinha, né? Mas quando parar, a gente vai seguir em frente. É isso aí, alucinados, rock band com vocês aqui em Surubim. Nossa primeira live aí, dessas que vieram, né? Vem mais, né? Vamos embora. Vamos embora. Música Algo meio desligado Eu nem sinto meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de me dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois o beijo Eu já sonhei, você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Ando Meio desligado Eu nem sinto meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de me dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois o beijo Eu já sonhei, você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Não leve a mão Eu só quero Se você me queira Não leve a mão Eu nem vejo a hora de me dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois o beijo Depois o beijo Eu já sonhei E você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Não leve a mão Essa noite eu quero Te ter Toda se ardendo Só pra mim Essa noite eu quero Te ter Te envolver Te seduzir Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida Essa magia colorida Essa noite eu quero Estrela Estrelas lá do céu Uma noite e meia Desse sabor Pego a lua Posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero Essa noite eu quero Te ter Toda se ardendo Só pra mim Essa noite eu quero Te ter Te envolver Te seduzir Vai ao Bênis Abraça o Berg Abraça o Fiat Jani Essa noite eu quero Essa noite eu quero Te ter Toda se ardendo Só pra mim Essa noite eu quero Te ter Te envolver Te envolver Te envolver Te seduzir Te envolver Essa noite eu quero Te ter Toda se ardendo Só pra mim Essa noite eu quero Te ter Se envolvendo, se deduzindo É isso aí pessoal, relembrando aqui Que estamos aí no Instagram e no Facebook No Instagram o som mais equalizado O som na mesa de som, certo? E no Face é um som geral, tá bom? Então às vezes a voz um pouco mais alta A voz um pouco mais baixa Abraço Verônica E os alucinetes também As alucinetes também aí Lembrando quem quiser doar Tá fixado aí, Débora fixou Tanto o WhatsApp Pra quem é aqui de Surubim E também tem a conta Conta poupança Pra quem quiser doar Em prol do Lar Amélia França Agência 1295 Conta 23987 Dígito 9 Operação 013 Paulo Henrique Cardoso É da Caixa Econômica Federal Aqui de Surubim, ok? Essas doações Quem puder fazer Em dinheiro Em depósito Em transferência Serão totalmente Destinadas para o Lar Amélia França Em pessoal Essa live aqui é uma live Beneficente, tá bom? É pra... Não é pra gente Aqui é o show A gente faz o que a gente gosta E também gosta de vocês também Assistindo a gente Então, esse é o motivo Da gente estar aqui Pra esse live, tá bom? E especialmente Esse show beneficente Pra o Lar Amélia França Tá bom? Então, obrigado Quem está contribuindo também Quem vai poder Doar alimentos E vamos passar aí na casa Quem puder Daqui de Surubim Tá bom? Um abraço pra Ramon também Que fez a nossa arte Foi o nosso design Muito obrigada, Ramon Beleza O presidente também Do Lobos do Asfalto Israel aí Doação de 10 quilos de alimento Obrigado, Israel Muito bem Um alô para Luiz Eduardo Gonçalves Chita é um amor Eita, é muito amor Um alô para David Joanita Um alô também para Aila Dark Raider Um abraço Beleza, pessoal Que está aí presente Com a gente no Facebook No Instagram Obrigado, hein? Abraço pra Plasma Tati da Vidraça Eita, Tati tá por aí também, né? Tá, Tati tá ligada aí Beleza Já deu um alô Que também para Adelaide Também O pessoal de Vertentes Também aí presente O pessoal de Santa Maria Um alô especial para Esqueci o nome de Santa Maria lá Passou aqui Mas eu vou voltar A conversa mais não Vai ter o Love Daqui a pouco, Verônica É, tem um pedido aqui de I Love Rock and Roll Já foi, né? Pra David Já foi É, o tamanho Não favorece muito não, né? O Willing Beleza, galera Vamos embora Agora pra Thaís I Wanna Be Então vem Pra Thaís Eu vou falar Alguém me interne no paraíso Preciso gente, dá um tempo por lá Um dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi que inventou E era assim Sorrisos plásticos Cobrando seu papel Enfeitando o rosto de pera Se a regra é Ser tão simpático Mesmo que seja só Pra convencer toda a plateia I Wanna Be I'm in for here Quando essa bomba explodir I Wanna Be I'm in for here Quando essa bomba explodir Abraços vazios Olhares de gelo Não descartáveis Quanto cascas no chão Flescas duram a melhor fachada Mas quem vê foto Não vê coração Não quero mais Fantastis ao redor Agindo sempre assim Só quando for conveniente pra ganhar tonos e somar pontos Na sua carteirinha de hipócrita oficial I wanna be a way from here Quando essa bomba explode I wanna be a way from here Quando essa bomba explode I wanna be a way from here Quando essa bomba explode I wanna be a way from here Quando essa bomba explode Alguém me interne no paraíso Preciso gente dar um tempo por lá O dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi quem inventou que era assim? Sorrisos plásticos compreendo seu papel Enfeitando o rosto de pedra Se a regra é ser tão simpático Mesmo que seja só pra convencer toda a plateia I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be away from here Quando essa bomba explodir I wanna be, I wanna be, I wanna be I wanna be away from here A vida não é um filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu Saberam o que passava no seu coração Se o que você fazia era certo ou não A mocinha se perdeu olhando só o seu povo E fim do romântico morrer de amor Realizando a janela tudo que viveu E fingindo talvez o seu irmão se cometeu E assim Deus faz Ser ódio eu pareci E aí Nada mais Uou A vida não é um filme, você não entendeu De todos os seus sonhos não restou nenhum E foi ao seu quarto quando escureceu E só você sabia não era um filme, a mocinha se perdeu Olhando só o simbolo Que final romântico morrer de amor É lembrando a janela tudo que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim Tanto faz Ser ódio eu pareci E aí Nada mais Simbolo E assim Tanto faz Ser ódio eu pareci E aí Nada mais Alucinado Valeu! Valeu! Tá um calorzinho Alucinados Rock Band Pra vocês aí na live No Facebook E no Instagram Pessoal Muito bem Quem tá presente Valeu! A banda A banda Atanásio Tá pedindo De 10 quilos de alimento Duas seitas Voltar 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 Não é isso pessoal Se quiser Aí fala Quando tá doando Que a gente reforça aqui também E pra agradecer Beleza galera? Um alô para Ricardo Cardoso Do Carcará Motoclube do Imbuzeiro Pessoal Muito bem minha gente Obrigado aí Ricardo Cardoso Que está aí presente também Muito bem Jô Tocamos em Imbuzeiro né Também faz alguns anos né Alô Joanita Também Chita aqui lembrou Um alô para a facção do Imbuzeiro Do Asfalto Que tá aí também Imbuzeiro né pessoal Santa Cruz Pesqueira Imbuzeiro Tem também Caruaru né Caruaru Iarapiraca né Olha aí Quando a coisa é boa A coisa cresce É muito bem Abraço pessoal de Caruaru Que tá aí ligado também Muito bem Aí pessoal Vamos lá fazer agora Um dos músicos aqui Da Vem Guado pra vocês aí A turma Que curta aí os anos De 60, 70 Até 80 Aí também Vamos lá Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor Também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor Também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor